Fala senhoras mortes, aqui mais uma vez na área, e dessa vez a gente vai fazer uma coisa que já faz necessário por causa dos meus dois últimos péssimos pousos, com esse CJ4 vamos fazer os TGLs para exercitar o pouso, estamos aqui no aeródromo de campos, que ele tem uma pista bem comprida, enfim, não tem obstáculos ao redor, e a gente vai fazer esse TGL, vamos decolar da 07, duas curvas para a esquerda, mantendo o circuito, faz duas curvas para a esquerda e pousar de volta na 07, vamos fazer esse exercício, aí a gente testar, então a gente vai decolar e mantendo o circuito, aqui está a carta do VAC, a carta do aeródromo, e essa daqui é a carta do aeródromo do solo, a gente está aqui na posição 1, que é o APRON1, que é o terminal 1, e a gente vai ingressar aqui, a gente vai decolar da 07 e ingressar na BRAVO e decolar, enfim, e vamos fazer esse circuito aqui algumas vezes até a gente pousar de volta aqui, aí a gente ingressa lá na do meio, e volta aqui pela ALF e paga de volta o terminal de carga, enfim, essa é a ideia, então vamos aqui para o nosso simulador, e partiu, já está ligado aqui, já está, deu para ver quem está acionado, vamos partir, ok tudo ok, flaps, vou botar aqui só por uma referência mesmo, então, partiu, vamos voltar o freio, está ali do lado da pista, olha, Ninguém? ok ok Vamos lá. 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 Vamos lá.